Com a mão no coração, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e reachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e reachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamaste o meu louvor. Aquele que estava sentado no trono diz, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois estas palavras, escreve isso que você está recebendo. Porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Isso não é maravilhoso a gente receber uma palavra que Deus já chega dizendo assim, pode escrever isso aí, viu? Pode escrever porque são palavras dignas de confiança, elas são verdadeiras e dignas de confiança. Elas vão se cumprir, você vai vivê-las. Incrível como Deus nos ensina como viver a nossa vida. A primeira coisa que Ele nos ensina constantemente, obviamente aprender com o passado, mas não chorar leite derramado. Não ficar preso no passado. É uma prisão inútil, porque você não pode mudar, mas você pode aprender e não repeti-lo. E quando nós aprendemos o que nós temos que aprender, o que os nossos erros, o que nos aconteceu, nós tiramos as lições corretas, então agora nós seguimos em frente. Porque a gente sabe que o leite não volta para a caneca. Não adianta chorar leite derramado, mas também não adianta simplesmente fingir que não aconteceu e seguir a vida repetindo aqueles erros. A gente sabe que Davi errou muito, mas uma vez cada erro. você não vê ele caindo naquele mesmo erro. Ele aprendia rápido. Não, 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 isso aqui não. Mas isso é uma outra lição. Ele aprendia e seguia em frente. Então é o que a gente tem que fazer. Às vezes eu vejo gente trazendo o passado sem parar. Ou não aprendendo com aquilo que já deveriam ter aprendido. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu sei que Deus está fazendo uma coisa nova. E muitas coisas que estão acontecendo estão nos levando para essa coisa nova, faz parte dessa coisa nova. Porque nesse novo tempo não cabe o mesmo comportamento, o mesmo procedimento, as mesmas as mesmas atitudes. Não cabem. Então Deus está fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. É certo que Deus está usando de situações para ensinar. Ele está mostrando. Ele está falando. Ele está nos ensinando. Tem uma coisa nova aí. Ele está dizendo assim, não. deixa isso. Vocês não a reconhecem? Porque esse é o grande problema da cegueira. Uma pessoa cega, ela não consegue ver o que é que Deus está falando. A falta de discernimento, 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 é um grande roubo, porque discernimento, que é a voz de Deus dentro de nós, nos leva a nos antecipar. Nos dá a direção, nós discernimos nós discernimos coisas. Nós reconhecemos o que Deus está fazendo. Nós reconhecemos a ação de Deus. E nós nos alinhamos com ela. E aí ele vem e diz assim, ó, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aí você pensa num deserto, você pensa no ermo, que lugar não tem ninguém, ninguém quer estar lá. Você olha para um deserto, você pensa, meu Deus, como é que vai mudar isso aqui? aí o Senhor chega e diz assim, eu vou abrir um caminho no deserto. Eu vou abrir um caminho no deserto. Você vai ver um caminho nesse deserto. Eu vou abrir riachos no ermo. Eu vou abrir um caminho no deserto e riachos no ermo. onde ninguém quer estar, ninguém está, porque parece que não é lugar que vai funcionar, Deus vem e muda e com a benção dele aquilo se torna um lugar desejável, desejado por muita gente. Quantas coisas que primeiro foram ignoradas e depois desejadas, até criticadas e depois desejadas. Aí ele fala, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque eu vou fornecer até o que é mais improvável, vai honrar o Senhor, porque ele vai fornecer água no deserto. Então, se você está num deserto, se você está numa situação de deserto, uma situação que parece que nunca você não vai tirar nada de bom disso aí, o Senhor vem e diz assim, eu vou fornecer água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, por causa do meu povo, por causa do meu povo, por causa do meu povo, eu vou abrir um caminho no riachos no ermo, no deserto, eu vou dar água de beber o meu povo, ao povo que formei para mim mesmo, a fim que proclamasse, a fim de que proclamasse o meu louvor, quer dizer, é um povo que eu levantei para me dar louvor, porque nós fomos gerados com um único propósito, de dar louvor ao Senhor, então tudo que a gente faz tem que glorificar o nome dele, nossa maneira de viver, nossas escolhas, como nos apresentamos, tudo, como você fala, como você se veste, o que você faz, o que você escolheu colocar na sua vida, tudo tem que glorificar Deus, tudo que você, porque, presta atenção, como que a gente decide a nossa vida, com base em princípios, toda vez que você estiver numa situação, que você não souber o que fazer, você sabe o que fazer, quais são os princípios, você vai decidir sua vida, com base nos princípios, os princípios de Deus, da palavra de Deus, que você abraçou para a sua vida, você não decide a sua vida, porque o fulano decidiu de um jeito, porque você está com vontade de fazer alguma coisa, não, você não faz porque você está com vontade, ou porque alguém está dando uma opinião, e está dizendo que é legal, que é muito bom, você decide a sua vida, com base nos princípios, espera aí, isso aqui está alinhado, aos princípios que eu abracei para a minha vida, você não está, você já sabe que não é para você, às vezes eu vejo gente dizendo que tem dificuldade de tomar decisões, é porque não tem bem, bem claro, bem definido, os princípios, porque se você tem bem definido, se os princípios estão bem definidos, se você sabe o que cabe, o que não cabe na sua vida, você sabe dizer não para as coisas com a maior tranquilidade do mundo, você sabe tomar uma decisão, espera aí, isso aqui não está alinhado, com o que Deus tem para mim, aquilo que eu estou ouvindo, integridade é uma qualidade do caráter, generosidade é uma qualidade do caráter, gratidão, se eu tiver que dizer, descrever, uma virtude que vai mostrar muito claramente o caráter de uma pessoa, é a gratidão, e nossos hábitos revelam a nossa identidade, você quer saber que é uma pessoa, com a identidade dela, quem ela é, olhe para os hábitos dela, se você não sabe, você diz que você nem sabe quem você é, olhe para os seus hábitos, os seus rituais, o que você faz, essa é a sua identidade, e talvez você tenha uma visão distorcida de você, e você acha que isso é uma coisa, mas seus hábitos estão dizendo que você não é, então, muitas vezes, toda a nossa confusão, exatamente, está aí, Satanás, ele ataca a identidade, atacou a identidade de Jesus, e se você não tem definido quem você é, você não sabe mesmo, se você, partindo do princípio que você não sabe nem quem você é, você não sabe onde você está, para onde você está indo, o que cabe, o que não cabe, e os hábitos de uma pessoa provém da identidade dela, os hábitos revelam a identidade dela, por isso, que quanto mais você se enche da palavra de Deus, mais você se alinha com Deus, então, mais parecido com o Senhor, você se torna, com Jesus, você se torna, Deus nos fez para nós darmos louvor a Ele, a nossa vida tem que ser para louvar a Deus, o que a gente fala, o que a gente faz, nossos hábitos, nossos rituais, precisam louvar a Deus, toda vez que você olhar e ver um hábito que não louva a Deus, um ritual que não louva a Deus, tem que tirar da sua vida, aí isso engrandece o nome do Senhor, não, então tira, porque você foi feito, feita para dar louvor a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, um povo que eu fiz para que proclamasse o meu louvor, para mim mesmo, para que me desse louvor, nós fomos feitos para dar louvor a Deus, quando a gente entende essas coisas, nós nos alinhamos, vai ficando claro, a nossa mente vai ampliando, ou, entendi, a revelação, aquela palavra revelada, toma conta de nós, quando a palavra entra de forma revelada, é quando aquilo entrou, agora você sabe que sabe, então arrancam a sua cabeça, seu coração, mas não arrancam aquilo de você, você nunca mais consegue ver de outra maneira, viver de outra forma, porque agora entrou, você tem clareza daquilo, o senhor está falando, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, Deus está fazendo coisa nova na sua vida, Deus está te preparando para que você possa viver esse tempo novo, com alicerce forte, e você vai ver ele abrir um caminho no deserto, e riachos no ermo, você vai ver ele dando água no deserto, e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu povo escolhido, Deus vai fazer algo surpreendente, onde você não imaginou que ele poderia fazer, Deus está trabalhando essa coisa nova, porque ele está te levando para viver coisas novas, ele está fazendo novas todas as coisas, e ele está mandando você escrever, porque essas palavras são verdadeiras, e dignas de confiança, vai acontecer a verdade, e você pode confiar, você vai ver um caminho sendo aberto no deserto, e riachos onde você não imaginou, Deus vai arrebentar mananciais no deserto, você vai ver ele endireitando o que está torto, e aplanando aquilo que parece que não ia ter conserto, ele está fazendo uma coisa nova, na sua vida, interna, e você vai ver isso refletir na sua vida, aqui fora, em todas as áreas, você vai ver essa coisa nova, Deus quer que você agora pegue essa palavra, então esqueça o que se foi, chega de coisas do passado, de coisas antigas, talvez tenha muita coisa antiga que Deus está dizendo, tira isso da sua vida, isso é passado, isso não cabe nessa nova vida, esses hábitos não cabem nessa nova vida, essas amizades não cabem nessa nova vida, essa forma de pensar não cabe nessa nova vida, esse jeito de lidar com as coisas não cabem mais, não cabem mais nessa nova vida, falar trazer algumas coisas lá de trás não cabe mais, não não, essa passada eu estou fazendo coisa nova, eu tenho coisa nova, um caminho novo, coisas novas para você, eis que faço novas todas as coisas, escreva isso, porque essas palavras, quem disse isso foi Jesus, elas são verdadeiras e dignas de confiança, então fale com o Senhor e toma posse disso, Senhor meu Deus, nesta manhã incrível, maravilhosa, maravilhosa Senhor, eu te louvo, eu engrandeixo o teu nome por tudo, louvado seja o teu nome, obrigada por tudo, obrigada por esta manhã, obrigada por estar aqui, obrigada por essas pessoas maravilhosas que tem fome e sede do Senhor, que estão buscando a sua face com fome, que tem um fogo que elas decidiram que não vai ser apagado jamais, que decidiram que querem viver famintas pelo Senhor, obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por essa oportunidade maravilhosa, por todo o bem que o Senhor tem nos feito, por essa palavra, por essa mensagem, eu creio que está fazendo algo novo, eu creio que nos trouxe aqui para vivermos algo novo, eu creio que já entramos nesse tempo onde há uma unção nova que nos conduz a um novo tempo, louvado seja o teu nome por tudo, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que vai chegar na nossa vida, que já foi liberado no mundo espiritual, que a gente nem tem noção, obrigada pelos corações famintos, pelo Senhor, apaixonados pelo Senhor, obrigada por todo o bem que tem nos feito, obrigada, obrigada por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, eu te amo, eu te louvo, passa do teu sangue sobre nós, acampa os teus anjos aqui, fala aos nossos corações, toca nos profundamente, que a unção do Senhor esteja aqui, que a graça do Senhor nos conduza, que o Senhor possa nos dar clareza e que possamos receber a tua palavra de forma revelada, com visão, com clareza, clareza é poder, conhecimento é poder e que hoje, aquilo que ainda não tinha entrado, não tinha sido entendido, que entre e que ela possa dizer que sabe, que sabe, que sabe, que ela tem um conhecimento profundo revelado e que ela possa romper e ir além, que ela possa ver a mão potente do Senhor arrebentando manancial em terra seca, abrindo o caminho no deserto, fazendo uma coisa nova, que ela possa enxergar, que ela consiga ter a visão o Senhor, o discernimento, a sabedoria para enxergar a coisa nova que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está fazendo na vida dela, muito obrigada, vem até nós com poder, derrama graça, unção, nos dê inspiração, virtude, poder, sabedoria, inteligência, discernimento, revelação, que seja uma manhã de grande crescimento para todos nós, que nenhuma pessoa saia daqui do mesmo jeito, eu quero sair daqui num outro nível e oro para que o teu povo saia daqui num nível mais alto, oro para que o teu povo possa absorver a sua palavra e não ser vencido por nada, afinal, meu Deus, quando uma pessoa é vencida por um frio, ela está mandando uma mensagem que ela não tem preparo para coisas maiores, porque uma coisa tão pequena a venceu, tão pequena, tão ínfima, tão insignificante e ela poderia ter se levantado e vindo a tua casa para te cultuar, porque quando nós nos rendemos a carne, as nossas vontades, o que vai sobrar já no início da semana e o resto da semana como a gente entra é com sentimento de fracasso, de frustração, de derrota, porque fomos vencidos por uma coisa tão fraquinha, tão insignificante, mas aqui tem um povo que tem decidido ir além, que não, que tomou a decisão, que não vai ser vencido por bobagens, tem muita coisa em jogo para jogar fora oportunidades assim, e eu sei que o senhor está aqui para nos ensinar, para nos conduzir, para nos orientar, para nos colocar num caminho amplo e poderoso, é no caminho da vitória, é uma palavra como essa, é uma unção que está sendo derramada, nos corações dos fiéis, eu faço novas todas as coisas, eis que estou fazendo uma coisa nova, você ainda não reconhece, ela está surgindo, eu estou fazendo uma coisa nova, eu vou abrir um caminho no deserto e riachos no ermo e você vai ver, o que eu vou fazer, eis que faço novas todas as coisas, escreva isto, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, eu estou fazendo uma coisa nova, você viverá um tempo novo, coisas novas, tem um tempo novo esperando por você, eu estou te preparando para essa coisa nova, para esse tempo novo, e onde você nem imagina, eu vou abrir um caminho, ó, obrigada Senhor, louvado seja o teu nome, assuma essa reunião, fala conosco mais e mais, queremos sair daqui num nível mais alto, para a glória do teu nome, estou grata por tudo, acampa teus anjos aqui, nos cubra com teu sangue, abençoa nosso povo aqui, em todo lugar, assuma nossos altares em todos os lugares, e que o temor nos constrancha, te amamos Senhor, obrigada, amém, amém, amém. Amém.